Pessoal, eu realmente achava que eu não iria participar de mais nenhum campeonato de cubo mágico desse ano depois do sul-americano que eu fui lá em Brasília. Mas, felizmente, isso mudou e eu vou participar de mais três campeonatos antes do ano acabar. Fou curioso pra saber quais seriam esses campeonatos, então fica até o final, já deixa seu like aqui embaixo e bora pro vídeo! E aí, galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal de cubos mágicos. Se você também gosta desse tema, já se inscreve aqui embaixo. Recentemente, eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre o meu próximo campeonato de cubo mágico, onde seria e quando seria. O que eu não imaginava quando eu tava fazendo aquele vídeo é que eu ainda iria pra mais dois campeonatos esse ano. E ambos são aqui no meu estado, então são bem mais fáceis de ir do que esse que vai ser em Florianópolis. Sim, estar em Florianópolis. Se você quer entender mais sobre isso, assiste esse vídeo que eu deixei aí no card. Fora esse, eu também vou pra mais dois campeonatos que são aqui o Binhete Pasbe 2022, que vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, aqui em Salvador, Bahia, no meu estado, na minha cidade. Com certeza estarei lá, campeonato de dois dias, com várias modalidades oficiais, que eu gosto pra caramba da maioria. E se você é daqui de região, aproveita quando ainda tem vaga, tá super convidado, já se inscreve aí e me encontra lá no campeonato. O segundo campeonato que eu vou estar indo, antes do final do ano de 2022, é o Ocente Open, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de novembro, em Feira de Santana, uma cidade vizinha daqui de onde eu moro. E eu também vou, campeonato de dois dias, com várias modalidades legais, que vai ser bem da hora. O lugar é bem maneiro, esse campeonato já ocorreu algumas vezes, algumas outras edições, e eu fui pra grande parte delas e vou estar indo pra essa também. Muito provavelmente são os últimos campeonatos que eu vou esse ano e eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá. Então se você for pra algum desses campeonatos, me conta aqui nos comentários qual será e quais dias você vai estar lá, que eu vou ficar muito contente de saber. Me conta também de qual cidade e estado você é e se você gostaria que eu fosse pra um campeonato aí. E ah, se você não sabe onde encontrar esses campeonatos oficiais, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, também vou deixar aí no card, pra que você não fique sem conferir quais os campeonatos que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Vídeo de atualização, só pra vocês saberem quais serão as minhas próximas competições. E eu me chamo Suzane Coelho, se você gostou não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, eu te vejo no próximo e tchau tchau!